Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para que nossa rede de caridade seja eficaz É preciso utilizarmos todos os recursos que temos à nossa disposição Basta olharmos rapidamente para a vida de nossos fundadores E eles nos ensinam a agirmos assim São Vicente de Paulo utilizou o púlpito De onde fez inúmeros sermões Os mais famosos são o Sermão da Missão, que fez em Folivir E o Sermão da Caridade, que fez em Chateon-le-Dom Também utilizou o recurso da escrita Foram mais de 30 mil cartas escritas por ele Infelizmente, temos somente umas 3 mil cartas que restaram Luisa de Marilac, quando visitava as confrarias de caridade Fundadas por Vicente de Paulo durante as missões Ela o fazia com carruagem Era o meio de transporte da época Tem um relato que numa destas viagens Ela se privou de descansar e comer algo numa parada Para economizar e levar o dinheiro para a confraria Utilizar em prol dos pobres Margarida Nazô teve o auxílio de Luisa de Marilac Para aprender a ler Mas antes de chegar em Paris Ela era autodidata Se esforçava para aprender por conta A história de Margarida Nazô é a história de vida De muitos jovens de hoje Que sem recursos Buscam o conhecimento E a inclusão no mundo digital Para não estarem desconectados do mundo Chegamos em Frederico Ozanan Foi um dos que melhor utilizou os recursos Que estavam à sua disposição Ele utilizou das tribunas Para falar da realidade E as necessidades dos pobres operários Utilizou o jornal Nova Era Para mostrar os rostos de pobreza de seu tempo Mobilizou e organizou jovens leigos Para o combate à pobreza Defendeu com sua voz a justiça social Ajudou as pessoas a reconhecerem Deus Presente no pobre Para realizar tudo isso Utilizou a escrita Imprensa Sua voz Ensinou milhares de estudantes Escreveu inúmeros livros e artigos Ninguém tem dúvidas Sobre a importância Que a comunicação tem em nossos dias Como família Vicentina Cujo carisma É também o anúncio da Boa Nova Aos mais pobres deste mundo A comunicação Deixou de ser uma opção Para ser uma obrigação Acreditamos na importância De mostrar ao mundo O que fazemos E como fazemos Para tornar efetivo o Evangelho Por isso Quando falamos de rede de caridade Não podemos nos esquecer Que comunicar Também é criar redes Envolver pessoas Envolver pessoas que não conhecem Nosso carisma Que não conhecem Nossas ações Envolver todas estas pessoas Na rede de caridade E é também um desafio interno Precisamos criar rede Dentro da nossa própria rede Vou dar um exemplo Dias atrás Passei um destes vídeos Na rede de caridade Para um membro De um dos ramos Da família Vicentina Neste vídeo Falava sobre A estrutura Da família Vicentina E o envolvimento Dos diversos ramos Para minha surpresa Esta pessoa Me escreveu agradecendo Porque não imaginava Que havia outros grupos Na família Vicentina Temos um longo caminho a percorrer Utilizarmos os recursos De comunicação Que nós temos Para divulgar Propagar Tudo O que se refere Ao nosso carisma comum Precisamos criar Canais de comunicação Contínuos Para estarmos Em constante diálogo É um trabalho Que precisamos realizar Paralelamente Ao nosso agir caritativo Enquanto Praticamos a caridade E nos esforçamos Para devolver A dignidade aos pobres Também nos empenhamos Por manter Canais de comunicação Que nos ajudem Na formação Na divulgação E visualização Do nosso trabalho A partir Desta realidade Devemos nos perguntar Utilizamos Todas estas Ferramentas Em prol Dos pobres? Utilizamos Estas ferramentas No combate A pobreza? Utilizamos Estas ferramentas Na defesa Dos pobres? Que todos estes Recursos Nos ajudem A assumirmos Publicamente Nossa responsabilidade Como instituição Eclesial Comprometida Com a Transformação Social Ortizinal Som de Som de Sol Obrigado.